Olá, turma! Hoje nós vamos iniciar a nossa unidade 1 com o conteúdo de tabela periódica. Nessa aula, nós abordaremos o histórico, a classificação periódica e as suas propriedades. Com relação ao histórico, nós tivemos várias contribuições de alguns cientistas para a organização dessa tabela periódica. Inicialmente com Lavoisier, em 1789, quando ele disse que alguns elementos oxigênio, hidrogênio, fósforo, enxofre não podiam se dividir. Então, aí começa o início da tabela periódica, porque naquela época tinha poucos elementos químicos descobertos. Veio a participação, antes de New Lendes, veio a participação de Doberainer, com a sua descrita tabela em tríades. Ele agrupava os elementos em três, baseados nas suas propriedades químicas semelhantes. Veio também Xancotu, com o seu parafuso telúrico, nessa época já tinha mais elementos químicos descobertos, então era um grupo de 16 elementos químicos. E ele organizava esses elementos de acordo com as suas propriedades químicas. Mas, nessa organização, ao final, ficava parecido com um parafuso, por isso que foi denominado de parafuso telúrico. Nós temos aqui a contribuição de New Lendes, em 1865, onde ele estabeleceu a lei das oitavas. Então, o que significava isso? Que a cada sete elementos químicos ele agrupava, e nesse agrupamento sempre é buscando as suas propriedades semelhantes. E aí, no oitavo, percebia uma repetição dessas características, e aí foi denominado de lei das oitavas. Veio também Dmitri Mendeleev, em 1869, nesse caso aí já tinha mais elementos químicos, já tinha um total de 63 elementos químicos descobertos. Mendeleev era muito organizado, organizava esses elementos químicos nos bloquinhos, ele ia colocando esses bloquinhos, nesses bloquinhos as informações dos elementos químicos, seu número atômico, seu símbolo, o nome desse elemento químico, é a massa atômica, e depois ele organizou esses elementos químicos de acordo com suas propriedades semelhantes, mas baseado na ordem crescente das massas atômicas. E aí está o esboço da tabela de Mendeleev, que inclusive ele é considerado o pai da tabela periódica, porque ele conseguiu organizar todos aqueles elementos químicos na tabela. Tiveram algumas discordâncias? Sim, mas foi logo sanado com a participação do Moseley, em 1914, onde ele viu que na realidade essas discrepâncias que estavam tendo com alguns elementos químicos eram por conta da ordem crescente de massa atômica. Na verdade, se ao invés de colocar massa atômica, a ordem crescente da massa atômica, colocar a ordem crescente dos números atômicos, sanaria essa situação. E assim foi feito. Teve a participação também de Glenn T. Seaborg, em 1943, então ele teve dificuldades em separar dois elementos químicos de pesos atômicos próximos. E aí, achou melhor, ele resolveu tirar esses elementos mais pesados e colocar em duas séries, em duas linhas abaixo, chamado de série actinides e de série lantinides. Lembrando que esses elementos químicos fazem parte dos elementos que têm o subnível mais energético 5F. E aí, nós temos a tabela periódica já toda organizadinha, a tabela periódica atual. E dá para perceber o avanço de descobertas dos elementos químicos até 1836 elementos químicos. Antes de 1800, na verdade. Entre 1800 e 1849, foram descobertos mais 22 elementos químicos. 1850 a 1899, mais 23 elementos químicos. De 1900 a 1949, mais 13 elementos químicos. E de 1950 a 1999, mais 15 elementos químicos. Existem alguns elementos químicos descobertos, mas faltam ainda serem organizados a sua nomenclatura. E só após isso, eles serão inseridos na tabela periódica. Então, os elementos químicos da tabela periódica, eles estão agrupados em quatro grupos. Existem os metais, os ametais, os semimetais e os gases nobres. Os metais, eles têm características específicas, assim como os não-metais, os metalóides, os semimetais e os gases nobres. Então, nós temos aqui a tabela periódica, e dentro dessa tabela periódica, eles estão organizados nessa forma. Então, aqui nós temos os metais, nós temos nessa separação aqui de metal e ametal, os semimetais, e aqui nós temos os gases nobres. Então, para a organização da tabela periódica, é necessário a gente entender a lei periódica. O que diz a lei periódica? Ela diz o seguinte, as propriedades físicas e químicas dos elementos, elas são funções periódicas de seus números atômicos. Então, na tabela, eles estão organizados horizontalmente em sequência numérica, de acordo com os seus números atômicos, resultando no aparecimento de sete linhas horizontais, que também são denominadas de períodos. Aí nós temos os elementos que estão organizados na tabela periódica, eles são simbolizados. E para ser simbolizado, a gente precisa entender que um elemento químico, ele apresenta o seu símbolo com uma letra maiúscula ou com uma letra maiúscula seguida de uma minúscula. No entanto, alguns elementos químicos não passam por essa situação. Eles são diferentes. Por quê? Porque eles têm a origem do latim e, consequentemente, vai ter seus nomes baseados na escrita do latim. Um exemplo é o sódio, que em latim ele é escrito nátrium, portanto, o seu símbolo será N-A. Da mesma forma, eu tenho o potássio, que é o cali-1, que vai ter o seu símbolo K maiúsculo, o enxofre, que é o supu, vai ter seu símbolo, o S maiúsculo, e assim, alguns outros elementos químicos. Na tabela periódica, nós temos os períodos ou as séries. Esses períodos ou séries, eles indicam a quantidade de níveis ou camadas eletrônicas que esses elementos químicos apresentam. Se ele tem o nível 1, portanto, ele vai ter apenas a camada K. Se ele tem o nível 2, ele vai ter a camada K e a camada L. Então, eu tenho 7 níveis, assim como eu tenho 7 camadas eletrônicas. Então, período ou série indica a quantidade de níveis eletrônicos ou camadas eletrônicas. E aí, nós vemos aqui na tabela periódica, o nível 1 corresponde à camada K. Quem vai fazer parte do nível 1? O elemento químico hélio e o elemento químico oxigênio. E assim, eu vou ter até o nível 7. Lembrando que a série actinídeo e a série lantanídeo faz parte do grupo 5F, que apresenta o subnível de maior energia F, camada 5, subnível F. Já a família e os grupos, nós temos as propriedades semelhantes devido à presença do subnível de energia com a quantidade de elétrons. Exemplo, todos os elementos do grupo 1, eles apresentam o subnível S como o mais energético com 1 elétron na camada principal, ou na camada mais energética. Do mesmo jeito, eu vou dizer que eu tenho aqui a camada, o grupo 2, o grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, a tabela, ela está dividida em dois grupos, o grupo representativo e o grupo de transição. Eu digo que são representativos todos os elementos que terminam no subnível S ou P mais energético. E eu digo que os elementos são elementos de transição todos aqueles que têm a camada mais energética no subnível F ou no subnível D. Então, a tabela periódica, ela está agrupada dessa seguinte forma. Nós temos aqui os metais, alcalinos, alcalinos terrosos, grupo do boro, do carbono, do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios e os gases novos fazendo parte do grupo representativo. E os elementos de transição, fazendo parte do grupo de transição que apresenta o subnível D ou F como os mais energéticos. A tabela, ela está dividida em metal, na sua maioria, semimetal, dividindo os metais e os ametais. Nessa parte, nós temos os ametais e os gases nobres. Todos eles apresentam características. Por exemplo, os metais, eles são sólidos, na maioria das vezes. Eles são brilhantes, bons condutores de calor, de eletricidade. Eles são maleáveis, eles são dúpteis e tendem a formar cátios. O que significa isso? Significa dizer que ele tende a perder elétrons quando está nas suas transformações químicas. Usar metais? É o oposto dos metais. Não são maleáveis, não são dúpteis, não apresenta, não conduz corrente elétrica, não é bom condutor de calor. E, ao invés de perder elétrons, eles vão ganhar elétrons quando estão nas reações químicas, tá? Os semimetais, eles são os intermediários entre os metais e os ametais. Ora tem característica de um metal e ora tem característica de um ametal. A tabela periódica, como a gente viu, dividida em grupos e períodos, ou grupos, ou famílias, ou períodos, ou séries, né? E aí, a gente observa que eles tem, eles buscam, eles são organizados de acordo com essas características, né? Com essas semelhanças. E aí, nós temos os metais alcalinos, que são elementos químicos que faz parte do grupo 1 da tabela periódica e tem a tendência a perder um elétron. Já os metais alcalinos, terrosos, tem tendência a perder dois elétrons. Os calcogênios tem tendência a ganhar dois elétrons. Os halogênios tem tendência a ganhar um elétron. E os gases nobres não tem tendência a reagir, nem perde e nem ganha elétrons. Mas por que isso, professor? Porque os elementos que apresentam tendência a perder elétrons, isso acontece para ficar estável. E o que é estabilidade para esses elétrons? É apresentar oito elétrons na camada de valência para os elementos representativos. Os ametais, ele tem tendência a ganhar elétrons. E por que eles precisam ganhar elétrons? Para ficarem estáveis. Ou para ficarem estáveis. Já os gases nobres, nem precisa ganhar e nem precisa perder. Por isso, eles não reagem. Eles são inertes. Por que isso acontece? Porque ele já apresenta o subnível ESP completos. E aí, nós temos as propriedades periódicas. Nós temos dois tipos de propriedades. As aperiódicas e as periódicas. As aperiódicas, os valores aumentam ou diminuem com o aumento do número atômico. Já as periódicas, eles ou aumentam ou diminuem repetidamente com o aumento do número atômico. Quais são as propriedades periódicas? Calor específico, índice de refração, dureza e massa atômica. Quais são as propriedades periódicas? Raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade, densidade, temperatura de difusão e ebulição e volume atômico. Raio atômico. O que é o raio atômico? É o tamanho do átomo. Como é que eu faço para obter o tamanho do átomo? O tamanho do átomo é analisando o seu raio. Então, o raio é a distância entre dois núcleos, de dois átomos, dividido por dois. Então, se eu tenho dois átomos, eu vou medir a distância entre os seus núcleos e dividir por dois, já que eu estou falando de dois átomos. Essa é a medida do raio atômico. Como é que acontece a variação do raio atômico? Na família, ele vai aumentar de cima para baixo. E no período, ele vai aumentar da esquerda para a direita. Por que ele aumenta de cima para baixo na família? Porque aumenta o número de camadas eletrônicas. Por que ele aumenta da direita para a esquerda? Porque da direita para a esquerda, ele diminui a quantidade de elétrons, então, certamente, o tamanho dele vai ser maior. Então, eu tenho a diferença de raio atômico e de íons, tá? Nos cátions, que é aquele átomo que perdeu elétron, o raio atômico, ele vai ser maior que o seu raio iônico, ou seja, maior do que o seu cátion. E o ânion, o raio atômico vai ser menor que o raio do ânion. Por que que isso acontece? Porque no raio atômico, ele vai perder elétrons e vai se transformar em cátion, vai diminuir a quantidade de elétrons, portanto, vai diminuir o seu raio. E no ânion? O ânion, ele vai ganhar elétrons. Se ele ganhar elétrons, ele vai ficar maior do que o seu raio atômico. Ele vai ter uma quantidade a mais, portanto, ele será maior. Então, energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron daquele átomo isolado, tá? Então, eu só consigo tirar um elétron de um átomo no seu estado fundamental, se esse átomo absorver a energia necessária para isso. E essa energia necessária é chamada de energia de ionização. E aqui nós temos uma equação de ionização. Alumínio precisa absorver 574,77,4 quilojoules por mol de energia para liberar um elétron. É somente essa energia? Não, essa é para o primeiro elétron. Se ele precisar perder mais um elétron, ele vai ter uma outra energia muito maior. E assim sucessivamente, tá? Então, como é que varia a energia de ionização? Na família, ela varia de baixo para cima e no grupo, ela varia da esquerda para a direita. Então, nesse caso, esses elementos aqui apresentam as maiores energias de ionização. E aí nós temos aqui a energia de ionização para cada elétron retirado. Observe que do primeiro elétron para o quarto elétron, teve um aumento significativo de energia. Porque não é fácil tirar elétron de um átomo que já perdeu elétron, que portanto já tem a quantidade de níveis ou a quantidade de camadas diminuída. Ou seja, os elétrons já estão muito próximos do núcleo. É necessário fornecer muita energia para que isso ocorra. A afinidade eletrônica, gente, é a energia liberada quando um átomo ganha um elétron no seu estado gasoso. Então, eu tenho um átomo aqui no estado gasoso, ele ganha um elétron, ele se torna ânion e ele vai liberar essa energia. E aí eu tenho uma reação do tipo exotérmica. Como é que ela reage ou como é que ela varia na tabela periódica? Na família, ela vai aumentar de baixo para cima e no período da esquerda para a direita. A eletronegatividade, a tendência que o átomo possui de atrair elétrons para si, quando se encontra ligado a outros elementos químicos diferentes numa substância composta. Então, como é que ela vai variar a eletronegatividade? Na família, ela vai variar de baixo para cima e no período da esquerda para a direita. Então, nessa parte da tabela periódica, eu vou ter os elementos de maior eletronegatividade. A eletropositividade é o contrário da eletronegatividade. Então, é a capacidade que o átomo apresenta de afastar os elétrons mais externos na formação de uma substância composta. Um quer atrair e o outro quer liberar. Como é que varia na tabela periódica a eletropositividade? Na família, ela varia de cima para baixo e no período da direita para a esquerda. A reatividade química, ela indica a capacidade de combinação dos elementos químicos. Pode acontecer entre metais e ametais, onde eu tenho maior eletropositividade dos metais, porque tem tendência a perder elétrons, e os ametais a maior eletronegatividade, porque tem tendência a ganhar esses elétrons. E aí, nós temos aqui na tabela periódica, os elementos mais, que tem mais reatividade química são os metais, que são aqui os grupos 1 e 2, e aqui nós temos os outros elementos, geralmente o grupo 5, o 6 e o 7 são os que têm mais eletronegatividade. Ou seja, pode ter mais reatividade química entre eles. Densidade e volume atômico. O que é a densidade? É a relação entre a massa e o volume. Como é que ela varia na tabela periódica? Ela varia da esquerda para o centro, da direita para o centro, e de cima até o centro. Então, aqui nós temos o ósmo, que é o elemento com maior densidade. Ponto de fusão e ponto de abolição. Na família, eu posso ver que ele varia de cima, de baixo para cima, mas no centro, ela pode variar de cima até o centro, e no período, ela varia do centro, ou melhor dizendo, ela varia da esquerda para o centro e da direita para o centro. Aqui nós temos os elementos químicos com maiores pontos de fusão e de ebulição. Então, a tabela periódica moderna, ela veio a se concretizar com a participação de todos esses cientistas que foram relatados aqui nesse momento. Existem muitas contribuições, muito mais informações para que vocês possam fazer essas leituras e aprender muito mais. E aqui nós temos a nossa tabela periódica atual, e eu finalizo nossa aula de hoje de tabela periódica com essas referências, e dizer para vocês que aproveitem esse material, aproveitem todos os materiais que estiverem ao alcance de vocês, para ter uma aprendizagem em excelência, tá? É isso que eu desejo nesta primeira unidade para vocês. Tudo de bom e até a próxima. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho